Esse só que pode acontecer, detalhes fazem, diferenças detalhes fazem, diferenças é roubagem Já é lógico, esquece o rapaz, tirando o sentido perto, fico esperto A larinha do que é louco, foi chegando o sentido, fico esperto E quando eu me chotei, comecei a curar, comecei a curar, comecei a curar E quando eu me chotei, comecei a curar, comecei a curar, comecei a curar, comecei a curar Sete peças de palavra-chave não interessa o jogo Você tá no domínio, tá lá no domínio, domínio Fante da frente e do reto, fique certo 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 Fante da frente e do reto, fique certo